Quero primeiramente cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Kaleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público que nos prestigia nesta casa legislativa, em especial a minha mãe Juliana, e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios de comunicação, um bom dia a todos. A febre amarela é uma doença ocasionada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e possui dois ciclos de transmissão. O silvestre, quando a transmissão ocorre em área rural ou em florestas, e o urbano. Todo sintoma suspeito, por exemplo, a morte de primatas não humanos, deve ser comunicado em até 24 horas para as autoridades competentes de forma rápida. É aconselhado que a comunicação seja feita por meio de um telefone. Atualmente, a febre amarela silvestre é uma doença que afeta uma grande quantidade de pessoas no Brasil, sendo mais exata na região amazônica. A maior parte dos casos ocorrem entre dezembro e maio, por possuir um período temporário e por ser no verão, quando a temperatura média aumenta na estação das chuvas, favorecendo a reprodução dos mosquitos vetores e, por consequência, uma maior circulação do vírus. Algumas condições favoráveis para a transmissão são elevada temperatura e pluviosidade, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, baixas coberturas vacinais, eventualmente novas linhagens do vírus, podendo atingir os estados localizados na região centro. Os sintomas iniciais da febre amarela são o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria dos indivíduos consegue melhorar após estes sintomas iniciais, porém, aproximadamente 15% destes sujeitos permanecem algumas horas ou até mesmo um dia sem estes sintomas e, então, desenvolvem um grau mais grave da doença. Em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver algumas complicações, como a febre alta, icterícia, coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos, além de estarem propensos à morte. O tratamento da febre amarela é realizado com a assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para diminuir as complicações e o risco de óbito. A prevenção da doença é feita através da vacina. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Pessoas que vão viajar para áreas com recomendação da vacina devem se imunizar. A vacina está disponível durante todo o ano nas unidades de saúde e deve ser administrada 10 dias antes da locomoção para áreas de risco. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.